O chefe de Estado de Ruanda, Paul Kagame, fez o anúncio em Kigali, onde fez a apresentação do potencial de África como um destino turístico unificado para um continente onde o turismo ainda depende em 60% dos turistas de fora do continente africano. O chefe de Estado ruandês declarou durante a 23ª Cúpula Global do Conselho Mundial de Viagens e Turismo que qualquer africano pôde apanhar um avião para o Ruanda quando quiser e não pagará nada para entrar no país. O estadista destacou ainda que os africanos são o futuro do turismo global, uma vez que a classe média continuará a crescer a um ritmo acelerado nas próximas décadas. Uma vez implementado, o Ruanda tornar-se-á o quarto país africano, a remover as restrições de viagem para os africanos, depois da Gâmbia, o Bonin e as Seixeles. O chefe de Estado do Cânia, William Ruto, anunciou na última segunda-feira planos para até 31 de dezembro, também permitir que todos os africanos viajem para o país da África Oriental sem visto. Em 2016, a União Africana lançou um passaporte africano com muito alarde, dizendo que rivalizaria com o modelo da União Europeia ao libertar o potencial do continente.